Inclusive, a termos de curiosidade aí, a máquina enche instantaneamente 10 milhões de FE. Fala, galera! Beleza? Aqui quem fala é o Flareon, e retornamos hoje aí com mais um episódio da nossa série de Flareon World. Mais um episódio aí de sexta-feira, mas hoje não vai ser nada, tudo tranquilo igual foi nas últimas sexta-feiras, tá? A gente vai trabalhar bem pesado hoje, que eu quero deixar bastante coisa encaminhada aí, pra gente deixar farmando no fim de semana, né? Mas vamos lá, galera! Tem uma coisa que eu tenho que passar pra vocês que não vai ter como deixar pra depois, que é a nossa Compact Machine das singularidades, tá? Olha isso, galera! Eu já deixei todas as galinhas prontas, deu muito trabalho, eu fiquei ontem praticamente a madrugada inteira e um pedacinho da noite ali fazendo isso. E, como eu falei, demorou pra caramba, tá? Demorou demais. Só pra vocês terem noção, tem 4.700 carvões ali e tem só 393 maniulim. Então, a diferença dessa primeira pra essa última aqui é de mais de 4.000 itens. E é aquele papo, né, galera? Fui replicando uma com as outras, fui fazendo, fui fazendo, são todas 10 barra 10 barra 10. Então, tá tudo feito aqui, demorou pra caramba, demorou demais, mas tá feito, tá? Teve umas gambiarras que eu tive que fazer, por exemplo, a galinha de ouro, ela não produz ouro, ela produz gold nuggets. Então, eu tive que passar por um crafter, daí pro crafter entrar no quantum compressor. Mesma coisa, a galinha de enderium e a galinha de iridium, eles produzem somente nuggets, né? Mas tá tudo fazendo aqui, mais cedo ou mais tarde vai ficar tudo pronto e é só a gente esperar e não tem muito o que fazer também, tá? Beleza, esse é o principal ponto, foi a única coisa que eu fiz de alteração aqui no nosso mapa. E agora eu tenho que falar pra vocês no que que a gente vai trabalhar hoje. Primeiramente, eu acho que eu vou trabalhar na coisa mais simples, mais fácil que a gente tem, que é o Infinity Catalyst. Eu sei que é meio estranho de falar isso, mas a gente vai trabalhar aí nas joias, tá? Como a gente tem bastante coisa já encaminhada, eu acho bacana a gente deixar as joias aí também encaminhadas já, né? Só que pra isso, a gente vai precisar de uma coisa, uma coisa bem importante aí pra falar a verdade. A gente vai precisar deixar pronto mais alguns desses Energy Condenser. O Energy Condenser, pra quem não lembra, é essa receita, né? Mas eu acho que a gente consegue, galera, porque agora a gente tem muito, mas muito Mobius Fuel. Temos 21 Mobius Fuel, e se a gente precisar mais, a gente tem muito EMC estacado aqui. Então eu acho que vai ser tranquilo a gente estar fazendo mais uns desses Energy Condenser aqui. E eu quero fazê-los por um único motivo, galera. Seguinte, a joia da realidade, por exemplo, a gente precisa de Obsidian. Isso é tranquilo porque a gente pode trabalhar com as galinhas, né? A joia da mente é Bottle One Chanting. A gente também já tem essa produção feita, então é bem sossegado. Joia da alma, a gente precisa de Soul Sand. Tem galinha de Soul Sand também. E as últimas joias, a joia do poder, a joia do espaço e a joia do tempo, a joia do poder a gente precisa de Spinafre. A joia do espaço é da bússola. A bússola a gente até consegue trabalhar com as galinhas, mas eu vou trabalhar com EMC porque eu acho melhor. E a joia do tempo é com o relógio. Então eu vou deixar isso aqui pronto, pelo menos os Energy Condenser e a gente já retorna aí, beleza? Rapaziada, vou falar pra vocês que demora, viu? Caramba, cara, eu tive que transformar muito EMC no nosso Energy Condenser pra fazer Dark Matter e tudo mais, transformar tudo em carvão. Olha, não foi tão simples não, mas enfim. Demorou uma horinha aí no máximo, já tá pronto aqui. Agora a gente pode trabalhar nessa parte que a gente tá querendo aí, né? Mas vamos lá, rapaziada. O que a gente tem que fazer aqui? Primeiramente a gente vai precisar de um Quantum Compressor e de um Crystal Thin Catalyst. Aqui agora a gente vai ter que fazer umas ligações, tá rapaziada? Porque, seguinte, essas duas primeiras aqui é bem tranquilo. Porque, por exemplo, se eu quiser fazer aqui primeiramente a joia da realidade, é só colocar Obsidian, né? Então é só puxar a nossa galinha de Obsidian pra cá, ó. É bem, bem tranquilo. A segunda, que vai ser a joia da alma, que é a Soul Sand, também é bem tranquilo. Aí, né? Bem, bem sossegado. Aqui vai fazer a nossa joia da realidade e a outra é a joia da alma, tá? Pras outras joias fica um pouco mais complicado agora. Porque a gente vai ter que fazer uma produção de EMC à parte pra cada uma das joias. A joia da mente, a gente precisa de Bottle Enchanting. A gente pode puxar daquela nossa outra farm ali, mas eu não quero não. Eu vou fazer a partir daqui mesmo. Vou trabalhar numa produção de EMC aqui atrás e vou puxar pros nossos Quantum Compressors pra gente ter uma produção a partir deles mesmo, tá? E beleza, rapaziada. Eu fiz aqui uma produção, como eu falei, bem básica aí de EMC com o Terra Steel Seeds, né? Então aqui, o que a gente vai fazer, galera? Aqui é bem simples a partir de agora. Ele tá transformando o Terra Steel dentro de cada um desses Crafters, tá? E cada um desses Crafters vai mandar a Terra Steel pra dentro de cada um desses Energy Condenser aqui. Então, tipo assim. Esse Crafter, ele vai sair daqui. E ele vai entrar aqui, tá? A única coisa que a gente tem que alterar é o seguinte. Aqui vai ser uma saída, por exemplo, marrom. Beleza? E aqui vai ter que ser uma entrada marrom também. Então, tudo que sair daqui, automaticamente vai entrar aqui, né? Pra quem não sabia, tem essa questão das cores dos cabos aí do Ender I.O., né? Então, isso é muito bacana. Aqui a gente é só fazer o contrário, né? Ao invés de ser marrom, vai ser azul. Então, aqui, também, obrigatoriamente, vai ser uma entrada azul. É só fazer isso com todos e a gente ter aí uma produção de cada um Garden Clocher pra cada um dos nossos Energy Condenser, beleza? Beleza? E assim, a gente tem, então, o Terra Steel entrando em cada uma dos nossos Energy Condenser, beleza? Depois eu arrumo esses cabos aqui, porque a gente tem que terminar isso aqui logo, porque o nosso próximo projeto vai ocupar um tempo aí. Vamos penar um pouquinho. Agora, seguindo a lista aqui, a gente precisa do quê? A gente precisa de Bottle or Enchanting. Isso a gente consegue pegar bem rapidinho aqui. Beleza? Pra quem não sabe, né, galera? Também temos essa ferramenta aqui, a Yetta Ranch. Como vocês viram, a gente consegue tirar e colocar ligações entre os cabos do Ender I.O., mesmo eles sendo da mesma cor, tá? Então, essa ferramenta é bem útil aí. Seguindo aqui, a nossa próxima joia, então, é a joia do poder que a gente precisa de espinafre. A gente já vai atrás dele. Eu vou fazer primeiro a joia do espaço, que é com a nossa bússola. Temos também a joia do tempo, que a gente precisa de relógio, né? Então, beleza. E por último, agora, então, a gente precisa do espinafre, né? O espinafre, galera, a gente consegue pegando no chão mesmo. Só bater no chão aí que a gente consegue uma hora ou outra. Eu não tenho, então, vamos lá pegar uns espinafres, então, né? Seguinte, galera. É frustrante, mas foi. Demorei muito pra pegar o nosso espinafre. E depois de um tempo que eu fui ver que a gente consegue comprar uma semente aqui naquele market, que é do próprio Pans. E então, antes de você sair igual louco, igual eu pelo mundo aí, batendo em todas as folhas que tem no chão, compra no market, que é mais fácil, beleza? E a partir de agora, temos aí, finalmente, todas as joias sendo feitas, tá? Beleza, deixa produzindo aí praticamente que eternamente. E depois, aqui no meio, a gente pode pegar e colocar os nossos discos aqui quebrados pra fazer também, tá? Mas isso aqui eu não vou correr atrás hoje porque ele é bem, bem simples. O que eu quero fazer agora na sequência, galera, é aquilo que eu falei há um tempo atrás que a gente ia acabar fazendo também. Que é um cabo que passa energia infinita, ele não tem limitação de energia, tá? Se vocês forem ver aqui, ele fala, ó, transferência Infinity RF por TIC. Então, como a gente tava tendo problema com cabos aí passando energia, eu separei já essa compact machine aqui pra gente tá trabalhando nisso hoje. Vai ser uma máquina, um processo meio louco, vocês vão ver, ele é meio bagunçado assim, mas vamos lá que com fé o negócio sai aqui. A primeira coisa que eu já vou adiantando pra vocês, galera, que é uma das mais dificilzinhas aí de ser pego, é o gel de Criotheon. O gel de Criotheon, ele vem dessa Criotheon Dust, que, por sua vez, vem da Bliss Powder. A Bliss Powder, ela dropa de um mob chamado Bliss. Ou você faz uma galinha de Bliss. A galinha é a forma mais fácil de se fazer aí, porque é só uma de Blitz com uma de Snowball, a de Snowball a gente já tem, e a de Blitz. Blitz também é um outro mob, todos eles são bem parecidos com o nosso Blaze, né? Vou correr atrás dessa galinha e a gente já retorna aí. Tudo movido é galinha nesse mod mesmo? Vamos lá. Mas, beleza, já tá feita aqui a galinha, demora demais, eu não aguento mais fazer galinha. A pior parte eu acho que era pegar o Bliss mesmo. A partir de agora, é um pouco mais tranquilo, tá? O que a gente tem que fazer aqui, galera? Pra gente tá fazendo o nosso Creel Stabilizer Flux Duct, que é o cabo aí que passa energia infinita, né? A gente precisa de alguns itens que a gente já tem. Então vai ser um pouco melhorzinho aí da gente estar trabalhando. Vamos começar aqui do início. Ó, a gente vai precisar de um Harden Glass e de um pouco de Electron pra fazer os primeiros Headstone Flux Duct. Né? Então vamos lá. Electron, eu acho que a gente tem alguma galinha. Ou Fused Quartz também, não? Beleza. Fused Quartz a gente consegue fazer a nossa Lois Melter, que é bem, bem fácil até. Como a gente precisa fazer esse cabo aqui primeiro, vamos começar ali por ele, de certa forma, tá? Que é bem simples. A gente só precisa de Fused Quartz. Fused Quartz, pra quem não sabe, é só a gente colocar um pouco de Nether Quartz na nossa Alloy Smelter. Aí, aos pouquinhos ele vai fazendo pra gente aí o nosso Fused Quartz, não tem problema, tá? Já aproveitando, a gente vai fazer isso pelo Crafter mesmo, pra tá fazendo aquele nosso cabo. Então, vai sair da nossa Lois Melter, vai sair da nossa galinha e vai entrar aqui no nosso Crafter. Então, aqui vai ser um Extract, eu vou colocar vermelho mesmo. E aqui o Insert vermelho, a mesma coisa que a gente fez antes, né? Então, ó, tá entrando o Fused Quartz e tá entrando o Electron. Então, agora é só a gente vir aqui e fazer a receita daquele nosso primeiro cabo, né? Nosso primeiro... Nosso primeiro Flux Duct, que é esse daqui, que é o Headstone Energy Flux Duct. Beleza. Aqui a gente vai ter uma produção agora desse primeiro cabinho, que ele só serve pra Craft, ele não passa nada ainda, tá? O segundo ponto, galera, como vocês viram aqui, a gente tem que misturar com o Headstone e com o Sinaloon, né? Os dois a gente já tem galinha também, então vamos lá, vamos pegar mais isso daí. Beleza, a nossa galinha de Sinaloon e de Headstone estão aqui. E agora a gente só precisa... Eu não sei se esse cabo já tem que tá cheio de Headstone, eu não tenho certeza, vamos testar sem. Como vocês viram, a gente precisa primeiramente de Sinaloon Nuggets, né? Então isso aqui vai ser um interno. E agora sim, na segunda Recipe, daí a gente vai ter que misturar... O nosso Flux Duct com Nugget e Headstone. Eu não tenho certeza, galera, como vocês estão vendo aqui, aqui ele fala que a gente tem que encher com Destabilized Headstone. Mas como eu falei, eu não tenho certeza se precisa agora desse processo. Eu vou tentar fazer sem. Se não for, a gente volta e faz de novo aí, não tem problema, tá? Mas então esse aqui vai ser um X-Turn. E é dessa forma aqui. Então agora já tá saindo aqui pra gente o nosso Sinaloon Flux Duct. O próximo passo agora, a gente vai precisar de Enderion e Headstone. Pronto! Temos o nosso Ressonant Flux Duct agora feito. Com ele, segundo as histórias aí, a gente tem que misturar com Electron e Hardened Glass. Hardened Glass já é um pouco mais complicado, porque a gente precisa de Pyroxion. E Pyroxion daí é bem, bem sossegado, né? Ah, não, a gente pode utilizar o Hardened Glass ou o Fused Quartz também, que a gente já tem. Então já que a gente já tem, obviamente, vamos utilizar aí o Fused Quartz, né? Porque é o que tá mais em sobra mesmo. Então, vamos acabar utilizando ele aí. Deixa eu só fazer o teste aqui, ó. Com o nosso Ressonant, o nosso Fused Quartz e o nosso Electron. Hum, é pelo que eu percebi, realmente tem que tá cheio. Então é bem tranquilo, é só a gente pegar a nossa Destabilizer Headstone, que a gente consegue derretendo tanto no Magma Crustible ou em qualquer uma das máquinas aí do Thermal. Tem o Fluid Transposer aí, que é o mais conhecido, né? É só a gente encher, então, o nosso cabo aí com Destabilizer Headstone. Bem, bem tranquilo. Vamos lá, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, ó. Beleza. No nosso Magma Crustible, então, a gente tá derretendo a Headstone. Ela tá entrando automaticamente aqui no nosso Fluid Transposer e o Fluid Transposer tá dando fio, né? Ou seja, ele tá enchendo esse item aqui de cima, que é o nosso Ressonant Flux Duct. Agora sim, se a gente pegar ele e tentar fazer aquela receita de antes, que é essa daqui, a gente consegue tá fazendo o nosso primeiro Creole Stabilizer Flux Duct. Inclusive, esse aqui é bem bugado, né? Ele não funciona ainda porque ele tá vazio, mas ele vai funcionar depois que tiver tudo pronto, tá? Beleza, estamos conseguindo o nosso Ressonant Flux Duct. Agora, a gente tem que misturar tudo isso pra tá fazendo o nosso Creole Stabilizer Flux Duct. Bem, bem sossegado. Eu não vou utilizar essa mesma questão daqui, eu vou fazer outra aqui desse outro lado, porque senão ele quebra um pouco da linha de crafting aí, né? Digamos, se começa a faltar Electron aqui, ele vai começar a faltar o nosso... esse cabo, esse cabo vai começar a faltar aqui e assim por diante, né? Então eu já vou fazer outro Alloy Smelter aqui, outra galinha aqui, que a gente começa a produção a partir daqui novamente, beleza? E é isso aí mesmo, rapaziada. Já fiz tudo certinho aqui, eu já vou explicar passo a passo pra vocês, pra ficar um pouco mais fácil de se entender, mas é bem tranquilo, tá? Aqui a gente já tá conseguindo o nosso Creole Stabilizer Flux Duct, só que ele tá vazio, ele tá empty, né? A gente tem que encher ele, e encher ele do quê? De gelo de Creotium. Então a gente precisa de mais um Fluid Transposer, e nesse Fluid Transposer aqui, a gente vai colocar a nossa galinha de gelo de Creotium. Mas, como no outro crafting, a gente precisa aí de mais um Magma Cruscible, que é o que derrete, é o que transforma o item no item derretido, né? Eu lembro de ter jogado alguma outra vez, cara, nesse mesmo Modpack, e ele tava com a receita um pouco diferente pra fazer esses cabos aqui, mas não tem problema. Dessa vez, a gente tinha bastante coisa pra fazer com as galinhas aí, né? Então isso acabou ajudando um pouco a gente. Mas vamos lá. Agora é a parte mais fácil aqui do negócio. A gente coloca a nossa galinha de Blizz aqui dentro, pede pra entrar aqui no nosso Magma Cruscible, né? O nosso Magma Cruscible vai receber por cima, e ele vai sair automaticamente pela direita, e o nosso Fluid Transposer, ele vai receber automaticamente pela esquerda, e pronto. Ele pode sair pela direita aqui, não tem problema. Nossa, eu tô muito louco, eu tô esquecendo de um passo muito importante, que a gente quer fazer o Creoteon. A gente não precisa do Blizz, a gente precisa do Creoteons, né? Então, peraí, peraí. Vamos lá, vamos do início, que é um pouquinho maior do que eu tava pensando. Beleza, galera. Agora sim, eu peguei um pouco mais de galinha de Snowball, que a gente já tinha. Eu só pro criei elas aí pra conseguir mais, né? Pra gente. E agora, a gente vai ter que fazer uma gambiarrinha aqui. Tá ligado já, né? Porque, ó, da seguinte forma. Novamente, aí, a gente vai ter que trabalhar com o Crafter. É uma das melhores máquinas aí que a gente tem, né, cara? Faz craft automático. Beleza. Essa máquina é top demais. Aqui, a gente vai fazer o seguinte, galera. A gente vai colocar o nosso Blizz aqui, e ele vai produzir pra gente as Blizz Rod. O que a gente vai ter que fazer é o seguinte, colocar um Internal aqui, porque ele vai ter que craftar automaticamente Blizz Powder pra gente. Aqui ele vai craftando automaticamente, tá? Uma coisa que eu sempre falo, tá, rapaziada? Sempre se esqueça de colocar o Remember the Current Items aqui. Ou seja, ele vai sempre lembrar desses itens que tem ali, e ele nunca vai deixar entupir. Tá? Porque, ó, digamos, vai que falta Blizz aqui, por exemplo. Ele enche isso aqui de Redstone, e não pode mais entrar Blizz, e a nossa receita fica travada. Então, sempre deixa um Remember, que esse slot aqui, não importa o que entrar aqui dentro, ele vai ser do Blizz Rod. Eu já falei isso algumas vezes, mas não custa relembrar, né? É bem, bem importante você lembrar disso sempre. Então, ó, esses são os itens que eu quero. Então, eu só dou um Remember aqui. Eu sempre quero que tenha Blizz Rod, Blizz Powder, Headstone e Snowball. Tá? Tranquilo. E aqui vai a nossa última receita, né? Que são duas Blizz Powder, uma Snowball e uma Headstone, e a gente faz o Creole Team Dust. Esse aqui vai ser um external, ele vai sair da nossa máquina sempre, tá? Beleza. A partir de agora, sim, é aquela parte que eu tava me adiantando um pouco antes. O Creole Team aqui, o Creole Team Dust, ele vai sair e vai entrar no nosso Magma Cruscible, e o nosso Magma Cruscible vai transportar pro nosso Fluid Transposer aí. Então, é só colocar um cabo aqui. E ele já começa a entrar o nosso Creole Team e, entre aspas, derreter ele aí. O Creole Team, pra quem não conhece, galera, ele é o líquido mais gelado que tem no Minecraft. Pelo menos, em umas versões mais novas, ele é o único líquido que a gente consegue colocar no Nether, a não ser os líquidos quentes, né? Lava, Pirotium, tudo mais. Ele é tão gelado que ele não derrete no Nether. E aqui, pra mostrar pra vocês, o gel de Pirotium, como eu disse, ele é tão gelado que ele faz neve no Nether. E ele dá dano na gente. Porque deve estar muito gelado, né? Então, fica de conhecimento aí pra vocês. Caso isso seja útil pra você de alguma forma, é só estar utilizando aí. Mas agora, o que a gente vai fazer com o nosso Fluid Transposer, o nosso Gel de Pirotium? A gente vai ter que encher o nosso Creole Stabilizer Flux Duct. Tá? Então, agora é bem tranquilo, tá? A gente manda ele sair daqui. E ele vai entrar aqui. Tá? Ele vai sair daqui laranja. E vai entrar aqui laranja, tá? Então, agora, ele tá começando a encher os nossos Flux Ducts, que estão vazios, com Gel de Pirotium. Tá bom? E aqui, aquilo que eu tinha comentado com vocês. Esse é o cabo mais louco que tem no Minecraft. Olha esse cabo que negócio mais absurdo, cara. É todo redondinho. Ele ocupa praticamente um bloco inteiro desse cabo, né? E aqui vocês vão ver, ele é assim mesmo, tá, galera? Tanto que se a gente conectar uma máquina aqui, ele realmente conecta na máquina. Inclusive, a termos de curiosidade aí, a máquina enche instantaneamente 10 milhões de FE. Porque, como eu disse, o nosso Flux Point, ele não tem limitação, tá? E esse cabo, ele passa energia infinita. Então, cara, qualquer máquina que a gente for encher, ela vai encher instantaneamente, a partir de agora, por conta desse cabo muito louco que a gente fez aí. Eu vou pedir pra ele já mandar sempre pro sistema pra gente sempre ter à disposição aí esses cabos, né? E agora, finalmente, temos aí um dos melhores cabos já. Que a gente, pra ser sincero, ele é o melhor cabo que passa energia do Minecraft. Só que, eu ainda prefiro os cabos do Ender.io por conta disso tudo que eu mostrei pra vocês hoje. Toda essa questão das cores e tudo mais. Eu acho que ele é muito mais útil, só que o nosso Creel Stabilize, além de ser bem bonito, cá entre nós, ele é muito útil porque ele passa energia infinita. A gente pode colocar qualquer coisa que ele vai passar energia infinita aí pra gente. E pra gente continuar trabalhando aqui agora no nosso Infinite Catalyst, acredite ou não, falta só dois itens, galera, pra gente poder começar a produção infinita aí. A produção em massa das armaduras do Avaritia. Estão faltando pra gente três itens, três itens, pra ser sincero. O Ultimate Ingot, que é o maior desafio aí. Tá faltando Ultimate Steel, que é muito tranquilo. É só colocar trigo pra caramba dentro aí do nosso Quantum Compression. Tá, beleza. E por último, mas não menos importante, tá faltando pra gente Record Fragment. É só você pegar um disco qualquer e você consegue separar ele em oito partes e é isso que a gente utiliza aí no crafting do Infinite Catalyst. Não sei porquê, não me perguntem, é um item muito fácil, mas ele quer que a gente faça aqui. De resto, a gente tem tudo e inclusive acho que a gente já tem tudo em grande quantidade. Neutrônium acho que não é mais o problema, a gente tem bastante. Então, vamos fazer aí o Infinite Catalyst mas obviamente isso só no próximo episódio de Flare & World, galera. Agradeço a presença de todo mundo aí hoje, conseguimos fazer bastante coisa. Eu acho que ficou um vídeo mais longo que o normal e espero que vocês gostem. E se você gostou, eu sempre comento, né cara? Não se esqueça de deixar o like aí. Se for possível também, se inscreva no canal que isso ajuda demais, demais mesmo, beleza? Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, qualquer dica também, estou aceitando. E no mais, é isso, nos vemos aí na segunda-feira, galera. Muito obrigado pela presença e eu fui. Falou!